E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca pessoal, um vídeo novo, um vídeo diferente pra vocês. Na verdade assim, aquela dúvida que rola com todo mundo, a química importa tanto assim? A química geral? A química do jogador? Como que a gente descobre se a química importa tanto, se é handicap, se não é handicap, se você que não soube jogar com o jogador ou que ele não está na posição correta, alguma coisa assim. A gente tem que descobrir isso de alguma forma. E esse vídeo é pra provar pra vocês se existe ou não a diferença de status do jogador relacionado com a química dele. Como não dá pra fazer, por exemplo, pegar o Toni Kroos, que tem um passe sensacional, e colocar o Toni Kroos em outra posição e tentar dar o passe, que pode não espelhar realmente a realidade no que acontece, porque o passe depende de vários fatores. Então, o que nós vamos fazer? Eu não vou falar de barrinha laranja, de barrinha verde, de posição de jogador, de química, nada assim. Eu simplesmente vou mostrar a prova que eu vi, já foi feito esse teste, e eu estou repassando pra vocês a prova de que existe ou não existe esse decréscimo ou acréscimo de pontos no status de cada jogador, por exemplo, se ele estiver em outra posição, alguma coisa assim. Então, como que será feito esse teste? A primeira situação, nós pegaremos o jogador na posição correta, o time é jogador com 100% de química. Na segunda situação, nós pegaremos o jogador com o mesmo elenco, mas em posição diferente, uma posição que ele não joga, totalmente diferente. E a terceira situação, nós teremos aí o jogador no banco de reservas entrando depois no elenco. Vamos ver se tem alguma mudança isso ou não. A gente vai fazer esse teste pra ver se muda ou se não muda. Vamos lá pro vídeo, então. O teste vai ser assim. Eu vou pegar o William, que é o meu meia-direita, e vou fazer um teste de corrida com ele. E nós vamos comparar as três corridas ao mesmo tempo. A corrida dele sem química, a corrida dele com química e a corrida dele entrando no intervalo. Pra gente ver se realmente muda, se realmente tem diferença nos pontos de stats, que é o que a gente vai sentir. Vamos dar uma olhadinha aí. Nós podemos analisar o jogador pelo passe, pelo chute, pelo cabeceio, posicionamento, marcação. N coisas nós podemos analisar pra verificar se muda ou não, mas tudo isso só pode ser feito durante o jogo. Agora, uma demonstração que daria pra fazer é realmente a corrida. Eu quero que vocês olhem, analisem, vejam uma, duas, três, quatro, dez vezes e tirem suas próprias conclusões. Nessas três situações, muda ou não muda os stats do jogador, que seja a habilidade ou os pontos que ele tem aí na habilidade de corrida. Deem uma olhada, vejam o que vocês acham. Qualquer coisa, manda nos comentários aí embaixo. Falou, valeu!